E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tempo de Mesa, eu sou o Rafa, se é a primeira vez que você está aqui, bem-vindo, puxa uma cadeira, pega um papel, uma caneta que pode ter conteúdos aqui que podem mudar a sua vida. O intuito aqui é que estamos compartilhando o que Deus tem queimado no nosso coração, tem mudado a nossa vida, mudado a vida de nossos discípulos, das pessoas da nossa igreja e das pessoas que têm ouvido esse podcast também. Se você tem sido uma pessoa que tem sido abençoado por esse podcast, deixa a gente saber, escreve aqui no comentário o que você achou desse episódio, tá bom? E compartilha para mais pessoas. Se você está aqui mais de uma vez, se não é a primeira vez que você está aqui, bem-vindo novamente, é uma honra tê-la aqui de novo, que bom que você está aqui, estamos juntos, crescendo em família. E eu queria já começar a falar, né, para te encorajar, abrir sua Bíblia aí em Romanos 12, versículo 2, que fala assim, minha versão eu vou ler na ACF, tá bom? Na Almeida Corrigida Fiel, fala assim nessa versão. E não se desconformados com este mundo, mas se des transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou colocar aqui agora na versão mais atualizada aqui, na linguagem mais popular, na versão NVT, que fala assim, Não imitem o comportamento e costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança, em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Mas, de cara, a gente já entende que Deus espera que a gente tenha uma mudança. Então, a mudança na nossa mente, na nossa vida, é algo que deve acontecer. Nós precisamos passar por uma mudança de mente, porque nós não enxergamos o mundo como ele é. Nós enxergamos o mundo como nós somos. E toda vez que nós nos transformamos, o mundo também muda. A forma como nós enxergamos o mundo também muda. Então, a grande questão é se vamos mudar ou não, não existe. A grande questão é quando iremos mudar, porque nós precisamos mudar. A Bíblia nos orienta e nos impulsiona a mudar a nossa mente para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Quando nós iremos provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Rafa? Quando mudarmos a nossa mente. Porque as mudanças são inevitáveis. As mudanças são inevitáveis. Você pode escrever isso na parede para você nunca mais esquecer. Mudança é inevitável. As mudanças são inevitáveis. Mas o progresso é opcional. Vou repetir essa frase para você. A mudança é inevitável. Você não tem como parar a mudança. Ela vai acontecer para o bem ou para o mal. Agora, no entanto, o progresso sempre é opcional. Se você vai crescer ou não nessa mudança, você tem a opção. E é sobre isso. Você que vai escolher se você vai evoluir ou não. As mudanças irão acontecer. Ela precisa acontecer. A temporada de transição para a temporada de transição para o nosso próprio desenvolvimento sempre será algo que vai acontecer. Se a gente optar e for intencional nesse processo. Se nós formos intencional nesse processo de dar mudança, de encabeçar a mudança em si. E a gente entender que, cara, nós vamos passar pelo processo de mudança. Agora, quando será? E Jesus nos convida. Mude a sua mente. Mude a sua mente. Você precisa passar por uma metanoia. Mudança de mente. Ok. Vamos passar por essa mudança. Vamos progredir? Bom, só se você foi intencional nessa transição para desenvolver o que Deus está fazendo na sua vida. Você precisa escolher. Eu vou passar por esse processo e vou me desenvolver. Vou me tornar a minha melhor versão após essa mudança. Por que nós precisamos abraçar a mudança, Rafa? Porque se a gente não abraçar a mudança, nós não vamos estar pronto para viver a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Precisamos aceitar a mudança. Precisamos ser proativos para a gente dar um passo para o próximo nível. Quando a gente entender isso melhor, quando a gente entender isso, quanto antes a gente entender isso, vai ser melhor para a gente. Porque uma coisa é certa, se nós não dermos um passo em direção a uma mudança, ela mesma fará isso por nós. O mundo sempre está em mudança, o mundo está mudando, as coisas estão mudando. E se você não mudar a sua mente, se você não mudar, você vai ser mudado inconscientemente. Então por isso que nós precisamos ter uma metanoia, uma metanoia para ter a mente de Cristo sobre tudo o que tem acontecido no mundo, sobre o que tem acontecido no nosso mundo. Quando eu falo no nosso mundo, é na nossa vida própria. Como o mundo influencia a nossa própria vida e como nós influenciamos o mundo à nossa volta. Nós precisamos abraçar a mudança. Nós tendemos sempre a superestimar aquilo que precisamos abrir mão. A gente acha que aquilo que a gente precisa abrir mão é sempre superestimado, sabe? Nossa, não, não posso abrir mão disso. Eu amo tanto isso, eu gosto tanto disso, isso me lembra tanta coisa. Isso é uma parte da minha vida que eu não quero abrir mão. Mas quando você superestima aquilo que você não quer abrir mão, você também subestima o que você vai ganhar no processo da mudança. E eu tenho certeza que o processo da mudança vai fazer você ganhar muito mais do que o que você já tem guardado que precisa ser liberado. Precisa abrir mão. Você precisa tirar como se você precisasse tirar mesmo, sabe? Os móveis velhos para que colocassem novos novos. Os móveis novos só podem entrar na sua casa se você tirar o móvel velho. Você não pode ter um sofá, querendo comprar um sofá novo e colocar em cima do sofá velho. Não, o sofá novo só vai entrar, claro, se no seu caso tiver espaço, né? Para ter os dois, ok, mas estou falando de uma situação que você precisa trocar o sofá. E aí, não, não quero me desfazer do sofá. E, cara, você precisa abrir mão do velho para que entre o novo. Existem duas maneiras para que as mudanças aconteçam na nossa vida. Primeiro é quando as pessoas têm de mudar devido a alguma circunstância extrema que nos coloca contra a parede. Quando a gente tem uma situação extrema que nos coloca contra a parede, nós precisamos mudar. Segunda coisa é quando a gente quer muito mudar, né? Uma vez que o nível nosso de satisfação é muito maior do que o nível de medo que nós temos dentro de nós, nós também vivemos uma grande mudança. Nós sempre ouvimos, né, aquele popular que já diz, né, venha como estás, venha como estás. E tem gente até que brinca que fala, venha como estás e fique como veio. Mas a proposta de Jesus sempre foi, eu te aceito como você está. Essa sempre, sempre foi a proposta de Jesus. Só que essa proposta não é a proposta final. Ela não termina, eu te aceito do jeito que você está e pronto. Não, não, com Jesus não é assim que funciona. Com Jesus é, eu te aceito como você está, mas eu te amo demais para te deixar permanecer do jeito que você está. Jesus nos convida para andar com Ele, porque Ele quer nos conduzir para o próximo nível da nossa vida. Todas as pessoas que foram usadas por Deus, no bom sentido, né, eu não gosto muito dessa palavra de usada como se fosse um instrumento ou um objeto, mas no sentido de que Deus, essa pessoa cooperou com o que Deus estava fazendo, Deus usou essa pessoa no bom sentido da palavra. Sempre, todos eles tiveram que se deixar transformar no processo. Todo mundo que Jesus usou, que Deus usou na Bíblia, precisou passar por um processo de transformação. Você tem vários exemplos como Pedro, como Jacó, que virou Israel, né, como Davi, que era um músico que tocava ali, cuidava um pastor de ovelhas, que virou rei. E tantos outros, tantos outros que passaram por esse processo de transformação, porque não tem como você andar com Jesus e continuar do jeito que você está. Você é impelido pelo próprio amor, você é constrangido em amor a mudar. Se você ama Jesus de verdade, você é constrangido em amor para que você mude de vida, você mude a sua forma de pensar. Porque se nós não mudarmos a nossa forma de pensar, se nós não mudarmos quem nós somos, nós não vamos viver tudo o que Deus tem para nós. Nós vamos ficar rodeando a terra prometida, porque nós não queremos abrir mão dos legumes do Egito. como o povo que começou a reclamar com Moisés, falando, cara, a gente comia melhor lá, a gente comia as coisas que davam lá para a gente, só no que a terra do Egito era a terra do insuficiente, nunca estava bom para o faraó, nunca estava bom, eles eram escravos. Agora estavam na terra do suficiente, que o deserto é a terra do suficiente. A roupa não gastava, a comida vinha todo dia. Mas para você viver a terra do mais que suficiente, a terra prometida, você precisa mudar de mente. Você precisa mudar a sua forma de pensar. Você precisa mudar o seu coração. Eu não falo nem de comportamento, porque o comportamento, a mudança do comportamento tem a ver com a mudança da sua mente. Quando você muda a sua mente, você muda o seu comportamento. É mais importante você mudar o seu coração e a sua mente do que o comportamento. Focar no comportamento. Por quê? Porque quando você foca na sua mente, no seu coração, na mudança do seu coração e na sua mente, o seu comportamento automaticamente é mudado. É muito importante que nós foquemos na mudança da nossa mente. Por quê, rapaz? Porque, no final das contas, os nossos pensamentos viram o nosso destino. Os nossos pensamentos se transformam em nossos destinos. Tem um texto que diz assim, Cuidado com seus pensamentos, pois eles se tornam em palavras. Cuidado com as suas palavras, porque elas se tornam suas ações. Cuidado com as suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, pois eles se tornam seu caráter. E cuidado com seu caráter, pois ele se torna o seu destino. Então, cuidado com seus pensamentos, porque no final seus pensamentos se transformam no seu destino. Tenha os pensamentos de Cristo, tenha os pensamentos de Jesus a seu respeito. Entre no processo, abrace a mudança, seja transformado pela renovação da sua mente e prove a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Eu espero que esse episódio tenha contribuído para a sua vida, tenha agregado em alguma coisa, tenha feito você pensar em abraçar o processo que você, de repente, está reclamando que você está vivendo agora. Abraça o processo, se torne a sua melhor versão e viva o seu destino em Deus nesse planeta. Deus te abençoe e se esse episódio abençoou a sua vida, eu quero te encorajar a comentar aqui embaixo como foi para você e compartilhar com três amigos, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo episódio do nosso podcast Tempo de Mesa com o Rafa Cis.